Alô, alô, falo que é o beat, aonde é esse paradigma? Do outro lado, é o Sapa, todo o Brasil Vou chamar elas pra fuder, que é dia dos namorados Chama a Jessica e a Bia, as pedreiras do rapaz E traz o pino do talquinho, que eu quero acelerar Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar Tem buceta, tem uísque, brota bebê Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar É festa privada, bota as puta pra sentar É festa privada, bota as puta pra sentar É festa privada, bota as puta pra sentar Bota as puta pra sentar É festa privada, bota as puta pra sentar Toque, toque que tu gasta quando eu sinto pra você Pode, toque a noite toda, dentro do seu quiser Pode, pode a noite toda, dentro do seu quesito Tem bem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar É festa privada, bota as putas pra sentar É festa privada, bota as putas pra sentar Bota as putas pra sentar É festa privada, bota as putas pra sentar Paloquinho do beat, sacudinho no recife Ou chama elas pra fuder, que é dia dos namorados Chama a Jessica e a Bia, as pedreira do rapaz E traz o pino do talquinho, que eu quero acelerar Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar É festa privada, bota as putas pra sentar É festa privada, bota as putas pra sentar Bota as putas pra sentar É festa privada, bota as putas pra sentar Bota as putas pra sentar É festa privada, bota as putas pra sentar Poc, poc, que tu gasta quando eu sento pra você Pode, pode a noite toda, dentro do seu quezer Tem buceta, tem uísque, tem xereca pra empurrar É festa privada, bota as putas pra sentar É festa privada, pôta-se tudo em passei d'art Pôta-se tudo em passei d'art É festa privada, pôta-se tudo em passei d'art